Fala galera, é isso aí ó, vamos fazer, fizemos essa renegade aqui, trocamos farol de milho original O cliente tinha colocado umas lâmpadas super branca e acabou queimando o farol original Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Então tomem cuidado quando oferecem lâmpada pra vocês, ó Esse aqui é o farol original do carro Tá vendo? Vamos ver aí Vamos ver se vai focar Esse é o original Ele colocou umas lâmpadas super branca e derreteu o farol Perdeu os dois faróis Aí nós colocamos a... Vou vender aqui pra vocês pra mostrar rapidinho Esse vídeo aqui eu tô fazendo de improviso, tá galera? Eu nem ia fazer Mas vamos lá Aí nós trocamos o milho pra ele Trocou os globos, né? Aproveitamos e colocamos aqui o LED no farol, o LED no DRL e o LED no milho A vantagem do LED no milho é que ele não esquenta automaticamente e não vai acontecer aquilo que aconteceu Com o farol que ele... com as lâmpadas que tinham vendido pra ele Aqui tem esse SX, a gente tá fazendo a instalação da Icon Atom Octa-Core com 4G De 10 polegadas Vamos instalar a central aqui Aqui o Renegade Que a gente tá instalando a central Icon Atom de 9 polegadas Android 9.0 Processador Intel E aqui esse Kicks que a gente tá fazendo vários acessórios Central multimídia de 9 polegadas Icon Atom também, ó Top Ficou muito bonito no canel Beleza? E vamos que vamos Qualquer dúvida Se quiser faz a cotação dos acessórios do seu PCD aí com a gente A gente tá à disposição aí Beleza? Qualquer dúvida chama no WhatsApp 011 94 700 9562 A tarde a gente vai fazer uma Santa Fé também E aqui a gente não para É assim que funciona Valeu Obrigado aí pra quem prestigia a gente aí